A distribuição de comida para pessoas em situação de rua no centro de Londrina foi tema mais uma vez de uma reunião ontem no Ministério Público. O objetivo é organizar o processo e diminuir os conflitos com os moradores da região. O tema é polêmico e divide opiniões. De um lado, a solidariedade e o empenho de fazer uma boa ação. Por outro lado, o alimento como incentivo para permanência na rua. A sujeira deixada e o incômodo para a vizinhança. Assunto discutido entre Polícia Militar, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social e Vigilância Sanitária. Onde existe a desordem e a desorganização em qualquer aspecto, em qualquer segmento, isso colabora com o desmando e lá na frente pode acontecer, como tem acontecido, a prática de pequenos delitos, ou de médios e até de grandes delitos. Então nós temos que trabalhar nas pequenas causas, pequenos problemas para evitar que as grandes aconteçam. O objetivo é ter locais apropriados para que essa população de rua possa ir se alimentar, com condições de segurança, conforto e principalmente higiene. O objetivo é que nós já alinhemos as ações para o futuro, para que nós consigamos, num curto espaço de tempo, ter os locais já organizados, montados, para que a entrega de alimentos, para matar a fome das pessoas, que é consenso, ninguém é contra entregar alimentos, ninguém é contra as boas ações, ninguém é contra a caridade, mas que seja feito de modo organizado, respeitando os critérios técnicos da vigilância sanitária, para que esse homem e mulher em situação de rua seja bem atendido. É mais um passo no processo de recuperação da área central. No entorno da concha acústica e bosque, o número de pessoas em situação de rua diminuiu, reflexo das ações que vêm sendo realizadas pela polícia militar. Este era um problema que incomodava, entre outros, que foi apresentado para nós. E nós, de lá para cá, realizamos inúmeras ações de polícias, polícia de modo reiterado e constante, durante o dia, a noite e madrugada, para poder entregar para a população a solução que ela espera e precisa da PM. É claro que outros órgãos precisam entrar nesse processo, estão entrando, eu tenho percebido isso. Nós temos dialogado com muitos outros órgãos, que já estavam realizando ações, agora nós estamos organizando as forças para poder combater com mais energia, mais assertividade, esse problema. Obrigado. Obrigado.